Você tá assistindo ou já assistiu Stranger Things? Então se prepara porque nesse tutorial de composição pra VFX, a gente vai entrar juntos no mundo invertido. Pra isso, você vai precisar de um vídeo que você tenha gravado, de preferência com a câmera parada pra facilitar o seu trabalho. Se você tiver gravado um vídeo com a câmera em movimento, você vai precisar fazer o rastreamento 3D dessa câmera pra que você consiga posicionar os objetos na cena. Eu ensino isso nesse outro tutorial aqui do card, tá bom? Eu vou usar esse take aí com a câmera estável pra facilitar e todo mundo conseguir acompanhar juntos. Outra coisa, você também vai precisar baixar um pacote de arquivos. Tudo que a gente vai usar nesse tutorial já está pronto, nós não vamos precisar criar nada do zero. O que vai facilitar muito a nossa vida, principalmente pra quem tá começando. Então baixa aí que eu vou te ensinar a compor dentro do After. Agora, dentro do After, eu vou criar um novo projeto e vou importar aqui o meu vídeo original. Eu vou criar uma nova composição de 1920x1080, 24 quadros por segundo. Uma duração de 15 segundos, tá ótimo. E vou dar o nome aqui de Mundo Invertido. Agora, o arquivo original que a gente vai usar tá em 4K. Então eu vou ter que diminuir o tamanho dele aqui, ó, pra 50% pra que ele fique corretamente aqui na minha tela. A gente vai começar colocando as vinhas. Sabe? Como se fossem aquelas raízes, aqueles cipós que aparecem no Mundo Invertido e ficam na parede e dentro do ambiente. Principalmente nas primeiras temporadas. Você vai ver que aí no pacote de arquivos tem várias imagens de vinhas que nós vamos simplesmente trazer aqui pra dentro do After. Depois que você tiver importado essas vinhas, você vai desenhar com a sua ferramenta de caneta nas paredes e no chão. E também nos objetos, seguindo a perspectiva de cada uma das coisas. Enquanto você estiver fazendo esses desenhos dessas regiões, toma cuidado pra não desenhar por cima de você ou da pessoa que estiver aparecendo. A gente não quer que essas vinhas estejam por cima da pessoa. Agora que você desenhou os pedaços representando as paredes, o chão e os objetos da sua cena, é hora da gente trazer os arquivinhos das vinhas. E você vai colocar esses arquivos embaixo desses shapes que você acabou de criar e você vai trocar o Track Match desses arquivos pra Alpha Match. Dessa forma, eles vão aparecer apenas na região que você desenhou ali usando a sua caneta. Aí eu recomendo até que você ative a opção de 3D dentro dessas camadas pra você colocá-las exatamente na mesma perspectiva da parede, do chão e dos objetos que você tiver aí. Faça isso adicionando esse arquivinho das vinhas em cada um dos shapes que você criou, tá bom? Não esquece de ligar o Alpha Match. Mas ó, antes da gente continuar, você tá curtindo aprender After Effects aqui? Se você gosta de After, então você vai gostar demais da B Academy Play, que é a assinatura da Brainstorm Academy. Com ela, você paga um pequeno valor mensal e tem acesso a diversos cursos. De After Effects, de edição, de produção de vídeo, Photoshop e muito mais. São mais de 20 cursos que já estão disponíveis, fora as masterclasses exclusivas. Se você quiser fazer parte do B Academy Play, vai ter o link aí na descrição pra você assinar agora mesmo. Brando que você pode cancelar a qualquer momento, fechou? Te vejo lá no B Academy Play. Agora, bora de volta pro nosso mundo invertido. A sua composição deve tá parecendo muito bizarra com esses pedaços de arquivos aí por cima da tela, né? Mas agora que vem a brincadeira legal. A gente vai trocar o modo de composição desses arquivos pra Multiply. Depois, você vai adicionar um plugin Levels pra você tirar um pouco do branco e deixar a sua imagem um pouquinho mais clara, restando apenas as vinhas, tá bom? É bem facinho de fazer. Desse jeito que você tá vendo aí na tela agora. Não esquece de fazer isso em todos os arquivos das vinhas que você tiver. Agora a tua imagem tá começando a parecer mais com o Stranger Things, né? Mas pra suavizar um pouquinho esses desenhos que você fez, você vai colocar o efeito Fast Blur em todos os shapes que você criou. Coloca esse Fast Box Blur no valor de até 5, tá bom? Para pra prestar atenção se não tem nenhuma vinha, nenhum desses galhos passando por cima de um objeto que não esteja fazendo sentido com a sua perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Aqui nessa parte do meu vídeo, você pode perceber que as vinhas estão passando por cima desse refletor, o que não faz o menor sentido, né? Então eu vou ajustar esse desenho do shape aqui pra que elas não passem por cima do refletor, tá vendo? Mais ou menos aqui assim. Muito melhor. Da mesma forma, aqui nessa outra região. Olha como é só a gente alterar o desenho que as coisas vão ficando muito melhores, tá vendo? O próximo passo agora é a gente criar aquela tempestade que acontece no mundo invertido nas últimas temporadas. A gente vai fazer isso do lado de fora, né? Vamos substituir aquele céu cinza que aparece no meu vídeo. O legal é que você não vai precisar fazer muita coisa. Você vai ver que tem uma imagem de nuvens que você vai colocar numa composição junto com o videozinho de raios que estão aparecendo. Importa esses dois arquivinhos aí da nuvem e do raio. Crie uma nova composição de 1080p. Pode pôr o nome aí de tempestade. E aí você vai importar aqui primeiro a imagem com as nuvens de tempestade. Você vai ver que ela vai ficar gigante, então diminui o tamanho dela pra caber aí na composição. Também vai importar o vídeo com os raios. Esse vídeo com os raios você vai trocar o modo de composição dele pra add. E aí você vai ver que os raios vão começar a aparecer aqui no seu vídeo, tá vendo? Só que eles são azuis aqui no original. E lá no Stranger Things eles são vermelhos. Então nós vamos vir em Effect Controls, adicionar aqui um plugin de correção de cor, que é o Tint. E vamos manter aqui o Black em preto e vamos trocar o White pra um vermelho. Não precisa ser esse vermelho máximo aqui. Pode ser um vermelho um pouquinho mais perto do branco, tá vendo? Tipo assim. Agora sim, ó, tá com mais cara de mundo invertido do que antes, certo? Perfeito, temos a nossa tempestade. Próximo passo agora é a gente recortar as janelas ali do nosso vídeo, né? Pra que a tempestade possa aparecer em cena. É só você usar uma máscara normal pra fazer os buracos ali. Coloca essa máscara em Subtract, que ela vai fazer a inversão do desenho que você fez. E aí vai deixar esses buracos que você precisa. Agora com essas janelas recortadas, a gente pode posicionar a nossa camada, ou melhor, a nossa composição da tempestade, por baixo de todo mundo aí nessa comp principal. E aí sim você vai ver que a nossa cena tá começando a tomar forma. Dá uma rápida olhada aí na sua comp, se os raios estão aparecendo, né? Porque eu tô vendo aqui na minha que eles quase não aparecem aqui na cena. Então eu vou voltar na minha comp da tempestade, vou duplicar aqui a camada dos raios, e vou reposicioná-los aqui em outros lugares da minha cena. Até trocar um pouquinho aqui a posição dele, e também a ordem que ele tá aparecendo. Tivem bastante raios na minha cena. Olha aí, ó. Tá ficando mais legal. Agora vem a parte que vai dar mais realismo pra nossa cena, que são as transformações de cor. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a cor do nosso vídeo. Mas não da tempestade, porque a tempestade precisa ficar aquele vermelho. Agora, o vídeo onde a pessoa tá atuando, esse precisa ter bem menos cor, bem menos saturação. E é isso que a gente vai fazer com o efeito do Lumetri. Selecionei a camada do meu vídeo original, e vou aplicar Color Correction Lumetri. E aqui nos controles do Lumetri, eu vou colocar a saturação em 25. Bem baixinha, ó. Só pra gente ter noção de como que as cores eram antigamente. Agora, a gente pode começar a trabalhar a cor. Pra isso, nós vamos começar aumentando o contraste, porque as cenas do mundo invertido tem bastante contraste. E também vou descer um pouquinho as sombras da minha cena, ó. Mais ou menos dessa forma aqui. Olha aí, eu quero bastante escuridão. Olha a diferença que essa cor já deu pro nosso vídeo, tá vendo? Agora, depois disso, a gente pode adicionar uma camada de ajuste aqui por cima de todo mundo. E nessa camada de ajuste, nós vamos adicionar mais um Lumetri. E esse Lumetri, nós vamos puxar essas sombras aqui pro azul, que é a cor principal do mundo invertido. Vamos abrir aqui os Color Wheels e vamos puxar as sombras pra baixo. Dessa forma aqui, tá vendo? Olha aí, dá até pra gente subir um pouquinho dos meios tons e descer um pouquinho mais das sombras. Olha só como agora a imagem tá com muito mais cara de Upside Down. Só que agora você percebe uma coisa? Dá uma olhada aqui nessa sombra. Olha como as vinhas estão com uma cor diferente, né? Elas estão mais escuras do que a sombra de verdade. A gente vai ajustar isso aplicando um tint aqui nessas imagens. E eu vou trocar a cor do preto pra uma cor um pouco mais próxima dessa daqui, ó. Mais azuladinha, tá vendo, ó? Quando eu puxo mais pro azul, parece que as vinhas começam a se integrar mais com a cena, né? Olha que legal. Então, ó, mais ou menos aqui já melhora bastante. E perceba que mesmo com as alterações de cor que a gente fez, ó, os raios continuam vermelhos aqui. Isso é muito bom, é o que a gente precisa exatamente. Só que a gente também precisa que essa luz vaze pra dentro da sala, porque do jeito que ela tá, parece que só tá acontecendo alguma coisa lá fora. Isso nem reflete aqui dentro. Pra fazer isso é muito fácil. A gente vai começar fazendo o seguinte. Adiciona a sua camada do vídeo original numa pré-comp. Botão direito nela e vai em Precompose e pode colocar aí como camada vídeo original. Marca a opção de mover todos os atributos e dá OK. Pronto. O próximo passo é a gente duplicar a tempestade, colocar ela por cima do vídeo original e você vai ver que o resultado vai ficar estranho. Mas não tem problema. Aí a gente vai adicionar um efeito que tá em Channel, Set Matte, e você vai escolher aqui a camada do vídeo original. Depois marca a opção Invert Matte. Agora você vai duplicar esse efeito e vai desmarcar aqui nesse segundo o Invert Matte. Em seguida a gente vai adicionar aqui um Blur, Fast Box Blur, acima desse Set Matte 2, desse jeito. E você pode aumentar esse Blur. E aí você vai ver como a gente consegue ter esse brilho entrando aqui na nossa cena. Só que o legal é você jogar essa camada da tempestade por cima de todo mundo aqui, tá? Pra que isso pegue nas vinhas aqui também, tá vendo? Olha aí que bacana. Se você quiser, você pode até duplicar. Você adiciona um, dá um Ctrl D e adiciona um pouquinho mais de efeito. Aí você vai mudar o modo de composição aqui da camada da tempestade pra Add, pra parecer mais brilhante, tá vendo? Se você quiser, pode até adicionar um Curves pra criar mais brilho nessa imagem. Dessa forma aqui, aumentando os Highlights, tá vendo? Vou diminuir um pouquinho a opacidade, vamos colocar ela aqui em 40%, mais ou menos. E aí pra mim tá legal. Olha a diferença, como tava antes e como tá agora, como tá tudo um pouco mais integrado, tá vendo? Bom, com isso aqui a sua composição tá quase pronta. Aí é adicionar os seus toques finais, como por exemplo, as partículas do mundo invertido. Você vai ver que tem dois arquivos de partículas que você pode adicionar aqui por cima de todo mundo. Minhas recomendações são as seguintes. Importa lá os seus arquivos de partículas, coloca eles aqui, ó, por baixo da camada da tempestade. Desse jeito. Diminui o tamanho deles pra caber na composição. Troca o modo pra Screen, mas antes de mais nada, você vai adicionar um Tint pra trocar a cor dessa partícula. Partículas do mundo invertido não são necessariamente brancas, elas são mais próximas do cinza. Então a gente vai trocar o branco aqui pra um cinza médio, ó, dessa forma. E aí você pode até diminuir um pouquinho a opacidade dessas partículas, tá vendo? E depois daqui é com você. Você pode adicionar diversos outros efeitos, como por exemplo, o Camera Shake, que tem um tutorial explicando como fazer aqui no card. Você também pode fazer aquela brincadeirinha de inverter do mundo real pro mundo invertido, né? Piscando, usando opacidade. Isso que eu tô te entregando aqui é a base pra você chegar nesse resultado que eu cheguei. Agora é com você. Espero que esse tutorial tenha te ajudado a chegar nesse resultado do mundo invertido. Se você criou esse efeito, publica ele nas suas redes sociais e marca a gente. Arroba Brainstorm Tutoriais. A gente quer muito ver as suas criações, beleza? Você acabou de ver um vídeo do BT, que é o canal da Brainstorm Academy aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Ferreira e foi um prazer estar com você até aqui. Aí na tela tá aparecendo mais dois vídeos pra gente continuar aprendendo After Effects juntos, fechou? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!